Paulo Rocha, primeiro, seja bem-vindo aqui a essa entrevista com o PDP de Repórter. Queria que você me contasse como foi que você foi comunicado sobre a sua demissão. Boa tarde a todos, boa tarde à torcida do 4 de julho, boa tarde à PIP. Fui comunicado ao presidente Gilberto Carvalho, me chamou para conversar, que minha situação não tinha como segurar, que eu estava demitido, que direitores estavam pressionando eles, por dois direitores que se chamam Valdenor e outro Edilson Moer, direitores que, principalmente um, por nome de Valdenor, que quer ser presidente a todo custo, que disse para mim, em uma viagem que fizemos para Bacabal, onde nós jogávamos em São Mateus, mas ele disse para mim, no hotel Ibis, que se o doutor Luiz não desse a presidência para ele, ele deixava o 4 de julho com a marca dele. E, inclusive, eu vou me dar um áudio, onde diz que tem total interferência na minha demissão. Fico triste, pelo que eu já fiz pelo 4 de julho como atleta, e como fazendo parte de comissão, tanto como treinador e como auxiliar, mas eu fico triste. Agora é levantar a cabeça, esperar alguma coisa que venha na frente. O técnico teve alguma orientação, ou orientou, ou participação, ou decisão na sua demissão? Não. O Fernando Toné não tem nenhuma interferência na minha demissão. Pelo contrário, foi um cara que sempre me deu conselhos, inclusive, quando nós estivemos em Bacabal, onde eu recebi o comunicado que eu não ia viajar para São Paulo. Pelo contrário, eu tomei a iniciativa de conversar com o Valdenor, que é um cara que faz toda a logística do clube, que eu já tinha havido alguma desconfiança, que eu não ia viajar, perguntei para ele, Valdenor, eu vou viajar ou não? Isso é sobre o jogo do 4 de julho em São Paulo. Isso. Nós íamos jogar em São Mateus e, em seguida, nós viajávamos para São Paulo. E eu perguntei para ele se eu viajar ou não para São Paulo. Ele perguntou, pegou e disse o seguinte, se eu disser para você, se não se zanga não, você não vai viajar para São Paulo. Eu digo, não, tranquilo, Valdenor, eu não vou me zagar. Agora, por que vocês não me comunicaram com dois, três dias antes que eu não viajava? Faltava quantos dias para o jogo? Isso foi na sexta-feira, onde eu perguntei. Nós jogávamos no sábado contra o Juventude Samas, em São Mateus, mas nós ficamos aos pedados em Bacabal. E faltava o quê? Nós jogávamos na terça-feira. Então, o quê? Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Então, recebi dessa forma o comunicado e fiquei muito chateado. Por que não me comunicaram antes? Qual a justificativa de não terem lhe levado para auxiliar o técnico? Ele praticamente não justificou quase nada. Disse que... isso o Valdenor, entendeu? O Valdenor disse que o clube estava pagando duas passagens por fora, que era do preparador físico e do preparador de governos, e que o presidente e o Valdenor, no caso, tinham que viajar com a denagação. Entendeu? E com relação ao Fernando Toné, inclusive, o Valdenor me jogou contra o treinador. Como? Disse que o treinador tinha dito que não confiava em mim e na mesma hora que me mandou um áudio, eu mandei o áudio para o treinador, o treinador me respondeu que em nenhum momento não confiava em mim e eu vou me passar esses áudios, vou me passar o áudio e vou passar a conversa minha com o treinador. Vai passar esse áudio para o Felipe Repórter, divulgar do Valdenor, relatando isso? Isso. Vou me passar o áudio dele falando que o treinador disse que não confiava em mim, entendeu? E que ele ia contratar um outro auxiliar porque não tinha confiança em mim e eu vou me passar a mesma conversa que ele teve comigo e a conversa que eu tive com o treinador. E o treinador disse o que quando você perguntou para ele? Diz que era totalmente erra, que em nenhum momento falou que não confiava em mim, entendeu? Inclusive, se você procurar onde na apresentação ele disse que eu sou o Austin Aden em todas as ocasiões, principalmente nas viagens, e ele, fica bem claro, que o treinador não tem nada a ver com essa minha demissão, que a demissão total foi do Valdenor juntamente com Edilson Moreno. E diante dessa situação, voltando aqui a falar sobre o jogo contra o São Paulo, no Morubi, como é que você se sentiu? Eu me senti muito rebaixado, cara. Por quê? Eu tenho quase, eu cheguei aqui em 2008, 2008 para 2021 dá quase 12 anos, não é isso? E nunca tinha passado por isso. Por quê? Porque eu sempre fui um cara que sempre me dediquei ao clube, tanto como treinador, como auxiliar, como jogador, conquistei, fui campeão piauiense como jogador, campeão piauiense da segunda divisão como treinador, e campeão piauiense como auxiliar técnico, e como jogador campeão piauiense 2011. Eu acho que foi uma tremenda humilhação comigo, me botaram lá embaixo, até porque eles nunca se preocuparam com o ex-atleta, já não digo o presidente, mas eu digo o Valdemar de Brito e Edilson. Eu relembro aqui um caso, inclusive foi você que fez uma matéria com o Pretinho, com o Dasha, se não me engano com o Ian, onde foi prego um papel na parede onde diz que eles não faziam parte do grupo. E se não me engano em 2017, não, em 2018, quando nós disputávamos a mesma CRD. Então, eu achei uma tremenda humilhação de respeito com o atleta, e comigo agora nesse presente. Então, neste momento, você não faz mais parte do 4 de julho, né? Já foi oficializada então essa demissão. É verdade, o presidente me comunicou agora por volta de 11h30, meio dia. O que o presidente relatou, né, com relação a... Porque teve uma interferência da diretoria, né, que ele disse que foi pressionado, né? Com relação à posição dele, ele falou sobre a... Em relação a... A concordar com isso ou não? Não, ele ainda é total de acordo. A gente teve uma conversa ontem, onde ele dizia pra mim algumas coisas, eu concordei com ele, e eu... O que o adiantor de futebol chamado Valdanel de Brito, que se adiantou, chegou pra mim ontem após o jogo, que disse que tinha que conversar comigo, eu disse pra ele que eu não tinha nada a conversar com ele, mas ele disse que se eu não conversasse com ele, eu seria demitido, e eu tenho provas de quem estava perto. Mas se você fosse conversar com ele... Se eu não fosse conversar com ele, eu seria demitido, que foi o que aconteceu. Ele queria que você conversasse com ele, fosse até aí ele falar algo, era? Exatamente, ele queria conversar comigo, dizer algo, algo pra mim, coisa que eu não tinha nada pra conversar, como eu disse pra ele, eu só tenho uma coisa pra conversar com... com o Gilberto, que é o presidente, e com o doutor Luiz Calvacante Menezes, que é o presidente de honra, que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Ele se achou autoritário, inclusive, vi hoje de manhã, foi à casa do presidente, conversar com ele, colocar pressão, e foi o que aconteceu. Foi demitido, mas levanta a cabeça, a porta que fecha, Deus abre mais na frente, entendeu? Sou um cara tranquilo, continuo, meu amor, pego o quadro de julho, minha paixão e dedicação, mas a minha postura é a mesma que eu tô me falando. Uma boa parte da torcida, né, admira o seu trabalho como auxiliar e também como ex-jogador, né, a sua... a sua relação com o quadro de julho ao longo desses anos. O que dizer nesse momento pra torcida? Você pode mandar a sua mensagem. É, Moisés, eu fui um cara, eu digo de passagem, Vitor Almeida, eu esperei um quadro de julho. Eu cheguei em 2008, sou de Timon, eu tenho uma família, tenho uma filha, tenho uma esposa que eu amo, de coração, minha filha, minha família aqui, minha família é de Timon, mas eu amo minhas duas famílias. Eu cheguei em 2008, fui jogador, não fui campeão primeiro ano, joguei até 2011, em 2011 eu fui campeão piauiense, foi o último ano que eu fui atleta, campeão, entendeu? E a gente fica muito triste, cara. mas quem me conhece sabe quem é o Paulo Rocha, como homem, como cidadão, e como atleta, e como membro de comissão. então eu só tenho a desejar felicidade ao grupo que está atuando, que é um grupo que não tem nada a ver, que é um grupo vencedor, desejar felicidade ao treinador, Fernando Toné, desejar que Deus abençoe eles, que consigam o acesso, porque o quadrinho, a entidade quadrinho, não merece, mas os diretor, diretorzinho, entre aspas, que tem dois, que não merece estar no comando, que há muito tempo, chamam-se Valdemar de Brito e Adilson Mourinho. Atualmente são quantos membros da diretoria? Cara, eu só sei que o presidente é o Gilberto, que é um cara correto, um cara que eu respeito muito, um cara cidadão, tinha um chapéu para ele, porque desses diretor que tiveram, o único que teve a coragem de pegar o quadrinho na lama, como se diz, em 2016, que não tinha um centavo, foi ele que assumiu o clube, fazendo isso, fazendo aquilo, e nenhum desses diretor que hoje querem ser presidente, que se diz o dono da razão, quiseram pegar o clube como pegou, e o Gilberto teve a coragem de pegar, e teve a coragem de dizer que eu era um treinador, que deles dois pediu uma contração de um treinador de fora, e ele bateu no pedido e disse, o treinador vai ser o Paulo Rocha, e eu dei a resposta para ele, assumi o time em 2016, fui campeão invicto, subi o time para 2017, e o time segue hoje, com uma trajetória bonita, feliz, com dinheiro em caixa, agora todo mundo quer ser o presidente, inclusive esse senhor Valdenor, entendeu? E eu vou lhe mandar os áudios dele, e as conversas dele me botando lá embaixo. Está certo, e estaremos colocando esses áudios, que foram enviados a você, no caso. Agradeço a entrevista, Paulo Rocha, e obrigado pela consideração, por ter escolhido o Felipe Repórter, para fazer essas revelações, e colocar essas informações. Não, Moisés, eu que agradeço, é meu fim, quero pedir desculpas em algumas coisas, para a torcida do Comandante, e desejar parabéns a todos, que Deus possa abençoar a todos, e que está aqui o Pão Nosso, e jamais baixar na cabeça. Tem o contrário, ele vai ser guerrido, sou um grande homem, sou um grande cidadão, onde eu passei, poucas pessoas falaram de mim, porque nem Jesus Cristo agrada todo mundo, entendeu? E eu sou um dele, eu sou simples, humilde, você me conhece um pouco, e estou aqui à disposição, onde você precisar.